Nos meus vídeos eu uso música da Artlist, que é uma plataforma incrível de música livre de direitos de autor. Usem o link que está na descrição para ganhar dois meses grátis. Como é que é pessoal? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou vos deixar as minhas sugestões para vocês conseguirem montar um estúdio em casa com menos de 350€. Esta aqui é a minha cesta de compras e eu vou vos mostrar o que é que eu pus aqui dentro, vocês já estão a ver. Eu defini 5 artigos como sendo essenciais para fazer música em casa. São eles um controlador MIDI, um microfone, um par de monitores, um audio interface e uns headphones. O que eu fiz aqui foi tentar escolher dentro de cada categoria, dando prioridade às coisas que eu acho que são mais importantes, o melhor artigo possível para conseguirmos fazer a coisa dentro deste budget. Vamos começar pelo audio interface. Porquê é que eu escolhi este? Este Swissonic, que eu confesso que nunca usei, tem bom aspecto porque tem dois pré-amplificadores que permitem ligar tanto o jack como o XLR e tem phantom power. Tem aqui uma opção de ouvir o input monitor em estéreo, mono ou desligado. Tem saída de fones, controlado independentemente e output para os nossos monitores em jack. E isto pareceu-me uma boa opção tendo em conta o preço. Mais barato que isto, eu não encontrei nada que tivesse este mínimo de qualidade. Eu vou deixar na descrição os links para todo este material. Portanto, espreitem a descrição, basta clicar nesses links. Usem estes links. A segunda sugestão que vos deixo são estes monitores da Swissonic. Atenção aos monitores. Eu neste vídeo vou recomendar uns monitores e também uns headphones, porque eu acho que é importante compararmos as misturas. E estes monitores, muitos monitores de estúdio, estão limitados na gama de frequências que emitem. E neste caso, vocês podem ver aqui que estes vão apenas dos 55 Hz até aos 20.000 Hz. Ou seja, há algumas frequências graves que se perdem, que depois vocês vão poder ouvir nos headphones que eu vos vou recomendar. E para trabalhar é confortável ter uns monitores. Estes parecem, pelo preço mais baixo que eu consegui arranjar, o melhorzinho possível. Depois, temos o nosso microfone. E aqui, a minha escolha foi este Behringer. A Behringer é uma marca que há uns anos era conhecida por ser uma marca muito barata e com produtos não muito bons, mas tem vindo a melhorar. E este microfone aqui chamou a minha atenção por dois motivos. Pelo preço e porque é possível escolher que comportamento é que ele tem. Se ele é omnidirecional, cardioide ou figura doido. E vem com esta caixinha, que é engraçada. E ele aqui atrás deixa-nos escolher se queremos figura doido, cardioide ou omnidirecional. Portanto, parece uma melhor escolha para vocês poderem gravar vozes em casa ou instrumentos, ou voz em instrumento, ou as duas coisas juntas. Ou se tiverem mais pessoas em casa, sei lá, se vocês forem um daqueles dos de irmãos e irmãs que são talentosos e tocam juntos. O controlador MIDI, que é essencial também para usarmos os sons do Logic e do Reason ou de qualquer dog que vocês estejam a usar. Este foi o controlador mais barato e com o mínimo de qualidade que eu encontrei. Ele tem duas oitavas e tem, portanto, é a velocity sensitive mini keys, ou seja, conseguem controlar a dinâmica, que é muito importante quando estamos a tocar. E tem um sustain button, não dá para ligar um pedal de sustain, mas vocês podem com uma mão carregar no sustain button e fazer o vosso acorde e deixá-lo a soar. Pareceu-me ser a melhor opção e, pronto, tem um relativo bom aspecto. E é prático porque se pode encaixar facilmente no desktop onde vocês estão a trabalhar com o vosso computador. Esta é a minha sugestão de teclado. Depois temos os headphones, estes AKG K72. Eu não quis comprar uns headphones demasiado baratos porque muitas vezes em casa os headphones são a melhor escuta que nós temos porque nós nem sempre temos a possibilidade de ter uma sala tratada em casa ou de ter condições acústicas ideais para misturar com os monitores. Portanto, os headphones... Não apanhei. Os headphones retiram da equação muitos dos problemas que as salas apresentam, as reflexões e isso tudo. E, por isso, achei importante escolher uns headphones bons. Como vocês podem ver, aqui a gama de frequência já vai dos 16 aos 20.000 Hz, portanto, já tem muito mais grave e já tem muito mais noção daquilo que está a acontecer na vossa mistura. E a AKG é uma marca boa, portanto, eu acredito que estes phones sejam uma boa solução. Depois, apenas acrescentei dois jacks para vocês ligarem os monitores ao vosso audio interface e um tripé, também não quis escolher o mais barato, escolhi este da Millennium, que é uma marca que eu uso também para vocês poderem montar o vosso microfone. E é isto. Aqui está. O total desta caixa de ringue de compras dá 345,90€. Vocês, com este valor, conseguem montar os básicos de um estúdio em casa e, portanto, estas são as minhas sugestões. Os links para estes artigos estão na descrição deste vídeo. Passem lá, espero que este vídeo vos seja útil. Um abraço e boas gravações.